Moradores da rua Guanabara, região central de Porto Velho, estão reclamando de uma enorme cratera que se formou no local. O principal perigo é desmoronar enquanto um carro passa pela rua. O Márcio foi até lá, conversou com moradores, com comerciantes e traz aqui pra gente aquilo que ele viu na rua. Guanabara, olha o tamanho dessa cratera. É qualquer coisa, hein? É uma cratera, assim, de alguma coisa pior do que o Brasil perder o jogo de futebol feminino e não encarar nem a medalha de bronze. Essa daí é grande mesmo. Encha a tela aí, Felipe. Bota o buraco aí pra gente ver o que é que o Márcio viu lá também. Nós estamos na região central da capital, mais precisamente na rua Guanabara, entre as avenidas Alexandre Guimarães e Raimundo Cantuária. Há cerca de três meses, a equipe da SIC TV foi chamada pelos moradores aqui do bairro pra mostrar esta enorme cratera que se formou aqui na rua. O tempo passou, a prefeitura até esteve aqui no local e prometeu aos moradores que iria solucionar o problema. Mas como a gente pode observar, até agora, nada foi feito. O problema é antigo e causa transtornos tanto para os moradores quanto pra quem tem que passar pela rua todos os dias para trabalhar. Todo dia que passa aqui é sempre assim mesmo, se o buraco aí é perigoso, se a escada cair criança, carro aí, moto, muito perigoso aí. Esta pequena casa está prestes a cair na cratera. Os motoristas têm que manter a atenção redobrada, pois a cada dia que passa, o buraco só aumenta. Essa rua está esculhambada faz muitos anos, muito tempo. Ficou desajetada pra gente, vieram ajeitar uma parte, outra não. Esse restante aconteceu aí, ficou difícil de todo mundo trafegar. De acordo com os moradores, durante a noite o problema é ainda maior. Como não há nenhum tipo de sinalização indicando que naquele ponto existe a enorme cratera, diversos acidentes têm ocorrido no local. Sempre está dando acidente, ontem mesmo tem um acidente aqui, na moto caiu bem aqui. Ele passa esse buraco, não conseguiu acertar ele, caiu bem aqui. Os moradores seguem a espera de uma resposta do poder público. E enquanto a solução não vem, tem que conviver com o risco de acidentes e a possibilidade de que a cratera aumente ainda mais. Problemas antigos Problemas antigos Isso aí é fruto da invasão e do crescimento desordenado da cidade. Eu vi ali uma parte... A gente não pode dizer assim, ah, não foi feito nada. Não foi feito sim, quer ver? Se vocês colocarem ali de novo as imagens, vocês vão ver que a prefeitura já fez ali uma limpeza, veio rasgando aquilo ali tudo para sair lá embaixo. Agora, no meio do caminho parou. Não essa parte aí, mas tem uma parte ali que você vai ver na lateral. É essa aí, ó, tá vendo aí? Lá tem um pequeno córrego. Isso aí era grande. Agora só tem esse fio d'água aí. Tá vendo essa casa lá embaixo? Essa casa lá embaixo, ela foi colocada ali e tem outra lá atrás e tem mais outra e tem mais outra, de qualquer forma. Aí o que que ocorre? O poder público, quando se ausenta, tudo mais se apresenta. Eu digo que o crime se apresenta, porque isso aí também é crime. Isso é utilização de espaço que não poderia ser utilizado. É a PP, é a PA, tudo tem. Tudo tem um nomezinho. E foi isso aí que aconteceu. Agora, queria lembrar o seguinte, que essa cratera aí, esse buracão que tem aí, nós temos ali duas faculdades. A Ubra e a São Lucas lá na frente. Não é isso? É. Essas duas faculdades, tem muita gente que passa por ali. E lógico, ninguém tá sabendo onde é que vai passar, onde é que não vai passar, porque às vezes tem um problema ali e vou fazer um desvio. E tá lá o buraco esperando por você. Uma hora pode ocorrer um acidente feio. Agora, pra fazer isso aí, você vai ter que fazer um projeto. Vai ter que identificar qual é o problema. E o pior, à noite, como é que você vai saber que tem esse buraco aí, que é uma armadilha urbana, esperando por você? Impossível. E quando é que vai fazer isso aí? Olha, supondo que eu passe o tempo de vida que eu já passei em Porto Velho, e quando eu cheguei aqui já era assim, nós vamos ter mais 30 anos. Não vai ficar pronto esse ano. Nem vai ficar pronto daqui a 4, 5 anos. Eu não sei quem, nem eu, nem você, sabemos quem será o prefeito, mas seguramente o próximo prefeito, seja ele quem for, não vai mexer nisso aí não. Não vai pelo seguinte, porque aquilo ali resolve um pedacinho desse tamanho e ninguém vai se lembrar disso. O negócio é a obra que dá voto. A obra que dá voto realmente é muito boa. A hidrelétrica Santo Antônio monitora os peixes que passam pelo STP. STP é aquele canal na hidrelétrica que possibilita os peixes ultrapassarem a barragem na época da Piracema. O monitoramento identifica as espécies que usam o STP, avalia a eficiência dessa estrutura e permite conhecer a rota migratória dos peixes. Em menos de um minuto, os animais são capturados, estudados, identificados com uma marcação numérica e com um número de telefone. Assim, quando os pescadores pegam os exemplares marcados, eles podem ligar gratuitamente e informar o local da pesca e a identificação do peixe. Com essas informações, o pessoal técnico consegue saber qual o caminho que o peixe fez a partir da hidrelétrica. Desde dezembro do ano passado, já foram marcados peixes como jaú, piau, piramutaba, surubim, peixe lenha e jundiar.